e aí é isso aí pessoal vídeo de hoje vou ensinar fazer instalação de pisca alerta beleza e vamos lá primeiro passo eu vou desmontar a lente do farol aqui certo identificar os chicote do da seta esses dois aqui é chicote da seta do lado direito e lado esquerdo beleza achou você vai precisar achar o positivo que não é difícil tá vendo essa central aqui isso aqui é o negativo então eles ficam tudo junto tá o negativo da moto então os que fica separado assim ó o parque fica separado é os positivos então você vai pegar uma chavinha um botãozinho certo esse botãozinho ele desliga e é o que eu fiz nele aqui ó e foca aí fiz uma saudinha vou isolar agora e dois cabos certo pega dois fiozinho um dos fios você vai colocar nesse no lado esquerdo positivo o outro lado direito positivo certo só você fazer um descascar o fio aqui não precisa nem romper o fio descasca um pedacinho aqui faz um emenda e aqui a mesma coisa você vai ficar com dois fios do botão aí você passa aqui por dentro e aí subir com ele aqui ó passei atrás desse aqui ó e tá ele passa ele por aqui trouxe subir e conectar aqui ó certo e como é que vai funcionar e esse é o jeito mais simples que tem certo de fazer o o piscar alerta só que só vai funcionar o piscar alerta a hora que você acionar a seta vou fazer uma demonstração aqui ó e posso se ligar o botão aqui agora tem que ser sempre que a chave de asas né você ligar o botão aqui agora não vai funcionar nada certo e agora se você ligar a seta ele funciona certo se você quiser ligar a sua seta né usar sua seta vai fazer a conversão é a direita à esquerda eles ligam o botão daí mantém sua seta o piscar alerta bom então não estava só muito simples muito fácil qualquer um pode fazer certo aqui optei em colocar um vamos fazer uma saudinha aqui certo vou fazer a isolação ali acabou coisa simples beleza pessoal se curtiu aí dá um like se inscreva no canal aí beleza abraço e aí e aí aí